E aí, criança, quem sabe que você é roncheiro, né? É, é batalhão. Tamo junto, tamo junto. E aí, quem chegou, quer tomar uma também? Muito bonito pra você. Baixa esse rádio aí, irmão. É o quê? Baixa o rádio, baixa o rádio. E aí, muito bonito pra você, né, Mauro? O quê? Além de você bebendo cachaça, agora tá viciando minha mulher na cachaça, irmão. É, eu viciando sua mulher? Tá lá, sim, senhor. Aí, criança, ele não sabe de nada, inocente. Tá viciando. Tá viciando minha mulher na cachaça, escreveu, Mauro. Ela já era viciada, você não sabe. Ela nunca bebeu na vida dela. É assim mesmo. Crenço chegou aqui, Mauro. Era uma santa, Mauro. É você que tá acabando com ela, Mauro. Os porra, não é o último que sabe. Não, 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 não. Se for pra você ficar viciando minha mulher aqui na cachaça, você pode se retirar da minha casa. Pode se retirar da minha casa, não quer dizer que não. Chegou, Pedro, Crenço. Crenço, manda ele cala a boca aí, manda aí, Crenço. Crenço, manda ele cala a boca aí. Crenço, manda aí, bora. Aê, você é você, nós dois, nós toca.